Esse aqui é o novo Peugeot 208 Active Pack. É a versão de entrada do novo 208, só que ainda mais bem equipada. Nesse vídeo eu vou te mostrar os detalhes do modelo e dizer se vale a pena pagar 200 reais a mais na parcela para ter um carro com teto panorâmico. Fala galera de carona! Leandro na área, Leandro na chuva. Pois é, a chuva resolveu vir conhecer de perto o novo Peugeot 208 na versão Active Pack, que é a versão de entrada mais bem equipada do modelo. Ela acrescenta alguns itens e eu vou mostrar aqui para você tudo que vem de série na configuração Active e o que acrescenta na Active Pack, que é essa daqui. Desde já, você está vendo aí no visual que ele preserva na versão de entrada O DRL, LED de iluminação diurna, é um item de série desde a configuração mais barata do 208. Não é exclusividade das configurações mais caras, não. Assim como a grade toda bem trabalhada, esculpida, com pontos, vários traços aqui, detalhes cromados. Isso aqui desde a configuração de entrada. E, por sinal, um belo carro, né? Design ponto forte do modelo. Os faróis são halógenos. Luzes amarelas combinadas com o facho branco do DRL, o LED de iluminação diurna. Aqui na lateral, nós temos roda de liga leve de 16 polegadas com um desenho bem bonito. E é item de série na versão Active, a versão de entrada basicona, que não tem nada de basicona, você está vendo aqui, né? Capa do retrovisor na cor da carroceria, com repetidor de seta. Tudo isso você vai ter na configuração de entrada. A Active Pack, que é essa daqui, vai adicionar o teto panorâmico. É um dos itens que compõem o modelo Active Pack. Vamos chegar aqui na traseira, que eu vou te mostrar não só o design, ele está bonito nessa cor branca, hein? Bem bonito, o carro chama atenção demais. Nós temos, nesta bela traseira, câmera de ré, que compõe também o pacote aqui do Active Pack. Então, são três itens ao todo. Temos o teto panorâmico, a câmera de ré, mais o ar-condicionado digital, que eu já vou mostrar para vocês do lado de dentro. Destaque aqui para a lanterna, segue também aqui com o aplique preto na tampa do porta-malas, abertura do porta-malas pela chave, ou na própria tampa. Está aqui o porta-malas de 265 litros de capacidade. Temos aqui embaixo, chave de roda, macaco, e o estepe de uso temporário. Antes da gente ir lá para frente e falar de motorização, dá mais uma espiada aqui na traseira, para você comparar e me dizer qual é a parte do 208 que você acha mais bonita. É a dianteira ou a traseira? Deixe aí a sua opinião nos comentários. Aqui, o capô levantado e o motor 1.6 flex de até 118 cavalos, que é disponível para todas as versões. Desde a versão Active, passando pela Active Pack, a Luri e também a Grif, combinado com o câmbio automático de seis marchas. Não tem opção de câmbio manual. Temos uma manta acústica aqui no capô. E esse motor conta com tecnologias como o sistema de aquecimento, pré-aquecimento dos bicos injetores, o que elimina o tanquinho de partida a frio. E aí, está curtindo o carro? Está curtindo esse vídeo? Então, já deixa o like se você gosta do 208, curtiu essa nova geração. Se você gosta aqui do canal também, do De Carona com Leandro. E se não está inscrito, já aproveita e se inscreve, porque graças à sua inscrição e ao seu like, eu tenho mais energia, mais combustível para trazer sempre novidades. Tudo que tem de novidade no setor automotivo, destacando pontos positivos e negativos, dizendo para você se vale ou se não vale a compra. Agradeço demais pelo seu like e pela sua inscrição. Vamos nessa? Já dá uma espiada no visual da cabine do 208 Active Pack e também no design dos bancos. Bancos de tecido bastante confortáveis, com costura branca, costura aparente. É um banco que acomoda bem as costas do motorista e também do passageiro. Aqui na lateral de porta, esse aplique com imitação de fibra de carbono, detalhe preto brilhante e maçaneta cromada também. Vidros elétricos nas quatro portas, com a função um toque para descida e subida e também com retrovisor elétrico. Tudo isso aqui desde a versão Active. A versão Active Pack, claro, tem tudo isso, mas o diferencial, como eu disse para vocês, está aqui, olhando de dentro do carro agora. O teto panorâmico, a câmera de ré e o ar digital, que já vamos ver. Banco aqui de trás com encosto de cabeça para todo mundo, cinto de segurança de três pontos e o espaço traseiro. Vamos entrar aqui no carro para falar de espaço. O banco da frente ajustado para a minha posição. O joelho está quase raspando aqui no encosto. Tem esse recuo, mas na prática a gente sabe que o novo 208 é um carro que vai acomodar bem apenas dois adultos. Três adultos aqui vão apertado. Eu tenho 1,82m, tem esse recuo aqui do teto que não faz com que o topete encoste, mas pessoas mais altas vão ficar aqui mais apertadas sim. E aqui o charme do teto panorâmico, mesmo com o teto molhado, é estiloso, tanto para quem vai aqui no banco de trás como para quem vai lá na frente. Uma exclusividade do novo 208, que tem PQP para todo mundo com uma molinha para evitar que essa peça volte e bata com força. só PQP para todos. Não tem para o motorista, mas ali não precisa. Aqui na frente eu começo mostrando para vocês a chave do 208 Active Pack, que é do tipo canivete e tem os comandos de trava, destrava e no meio a abertura da tampa do porta-malas. Chave encaixada aqui. Partimos para o quadro de instrumentos, tem a varredura dos ponteiros analógicos e a parte do meio digital com velocímetro, informações do computador de bordo e um detalhe curioso é aqui no conta-giros da mesma forma que acontece no Peugeot 3008, a gente tem aqui a numeração de 0 até 7 mil RPM nesse sentido. Geralmente é o contrário, mas aqui é um charme, um diferencial no 208 no modelo da Peugeot. É um quadro de instrumentos mais simples se comparado com o quadro digital, 100% digital e 3D oferecido a partir da versão Alure, mas ainda assim é um cluster bem bonito, chama bastante atenção e não dispensa o conceito iCockpit, que tem aqui o posicionamento das informações acima do arco do volante. O volante ao estilo esportivo, pequeno, de ótima empunhadura e que não dispensa um bom nível de acabamento aqui, mesmo não sendo o acabamento de couro das versões mais caras, mas a gente tem o detalhe preto brilhante e o volante multifuncional aqui em inscrição Peugeot e o logotipo da marca ao centro. E você já deve ter percebido que mesmo sendo uma versão de entrada, o 208 Active e Active Pack é um modelo muito bem equipado, não é um carro pelado e não perde também a regulagem de altura e de profundidade da coluna de direção. Nós temos os dois tipos de ajustes que ajudam a melhorar ainda mais a ergonomia do modelo. Outro item de série, piloto automático e limitador de velocidade, itens disponíveis desde a versão Active. É um carro bem equipado e não perde também aqui os modos de condução Eco e Sport. Ficam aqui do lado esquerdo do painel. Falando em acabamento, dá uma olhada. No visual a gente tem o mesmo desenho, tudo igual em relação à versão topo de linha grife que você já viu aqui no canal. o que vai mudar é essa parte que não é de toque macio, não é soft. Tem o mesmo visual carbon, imitação de fibra de carbono, mas aqui é uma peça 100% plástica. Mas temos o detalhe prateado que vem aqui, segue pela saída de ventilação central, outro detalhe cromado aqui nas saídas de ventilação da extremidade e o encaixe das peças muito bom. Ponto positivo para o nível de acabamento aqui na versão Active, que tem central multimídia com tela sensível ao toque como item de série. Não é só um item de série no Active Pack não, o Active de entrada já vem com essa multimídia que tem espelhamento dos sistemas Android Auto e Apple CarPlay, basta você colocar o cabo do seu celular nessa entrada USB e faz o espelhamento para projetar Waze, Spotify, o aplicativo que você tiver no seu celular. Aqui na Active Pack o 208 passa a ter isso aqui, ar-condicionado automático e digital. Controle da velocidade aqui, sensível ao toque e nessa parte central o ajuste da temperatura. Combinando também dois botões físicos aqui no console onde a gente tem pisca alerta, aqui a circulação fechada da ventilação, trava e destrava e os desembaçadores dianteiro e traseiro. Temos esses dois carinhas aqui, esse botão para você acessar essa parte do ar digital e aqui num dia de calor a gente aperta para ter ventilação máxima, ar-condicionado no máximo e gela rápido. também na multimídia nessa versão Active Pack o novo 208 vou engatar a ré aqui para você ver passa a trazer a câmera de ré de boa resolução com linhas guias mas essas linhas não se movimentam conforme eu mexo aqui o volante assim como acontece na versão grife isso não acontece no Active aqui na câmera de ré que tem uma boa resolução sim. Descendo pelo console temos esse espaço para objetos aqui na versão grife você lembra tem um carregador de celular por indução e uma tampa que fecha aqui para você deixar o celular escondido protegido do sol por exemplo aqui temos apenas um espaço para você colocar o celular outra entrada USB portanto são duas aqui para motorista e passageiro carregar nesse cantinho aqui do lado esquerdo temos um indicativo das posições do câmbio parque ré neutro e drive jogando para o lado temos as trocas manuais e está aqui ele ó o câmbio automático de seis marchas está ali ó verdinho parque vermelhinho ré descendo mais aqui o neutro passa a ser verdinho drive e jogando para o lado você vê que tudo acende né? ali ó trocas manuais para cima reduz o marcha para baixo aumento tudo bem indicado sem erro bom nível de acabamento aqui da coifa e mais para baixo ó alavanca do freio de mão tomada 12 volts um espaço aqui para dois copos dois porta copos moedinha aqui troco do pedágio e mais um espaço aqui de objetos para quem vai no banco de trás e agora a gente vai acelerar o modelo deixa eu mostrar aqui também ó a cortininha que você abre e fecha manualmente do teto panorâmico vou deixar aberta porque fica bem mais charmosa a cabine a gente vai acelerar o 208 Active Pack para dizer vou responder para vocês se vale a pena você passar da versão Active que é mais barata e migrar aqui para Active Pack que custa um pouco mais pagando 200 reais a mais na parcela do carro será que vale a pena e olha o sol aparecendo agora a chuva só queria mesmo conhecer o carro e aqui com o teto panorâmico a cabine bem iluminada sol aqui gostoso agora são quase 10 horas da manhã um solzinho agradável de ter aqui dentro do carro e o desempenho Leandro do 208 Active Pack são as mesmas impressões que eu passei para vocês no vídeo ou melhor nos vídeos do 208 Grif para aceleração e retomada de velocidade para uma saída rápida de semáforo para fazer uma ultrapassagem em alguém na cidade ou na estrada você pisa o carro responde ali de forma satisfatória ele fica com um arrojo melhor no modo esporte eu particularmente gosto de rodar aqui no modo esporte que ele fica um pouco mais esperto e tem também aqui o modo eco para ele ser mais econômico falando em economia consumo de combustível é sim uma virtude desse motor 1.6 aí na tela estão os índices do Inmetro mas na real mesmo rodando no modo esporte eu fiz 12.5 na cidade com essa versão e na estrada cheguei a passar de 18 fiz 18.2 na estrada eu fiz uso do modo eco o 12.1 foi no modo esporte na cidade esse consumo ótimo na estrada fazendo uso também do piloto automático e com o ar condicionado ligado condições que todo mundo utiliza no dia a dia andar hoje sem o ar condicionado ligado são poucos então nessas condições o novo 208 um carro bastante econômico um ótimo entrosamento entre o câmbio automático de 6 marchas com o motor 1.6 as trocas de marchas são bem suaves quase imperceptíveis e eu falei isso no vídeo do 208 grife falo aqui também vibrações praticamente nulas você não tem vibrações do volante aqui no volante com o carro parado em marcha lenta uma crítica que todo mundo costuma fazer nos carros com o motor 1.0 turbo você não vai ter aqui no 1.6 de 4 cilindros do 208 208 que na versão Active Pack como a gente viu nesse vídeo acrescenta o teto panorâmico a câmera de ré e o ar condicionado digital para você que vai parcelar o carro a diferença de preço na parcela do Active para o Active Pack de apenas 200 reais vale a pena isso ou se vale meu amigo você acrescenta itens de conforto e de comodidade ao modelo e mais ainda a questão de segurança câmera de ré auxilia bastante no dia a dia numa diferença de apenas 200 reais o que é 200 reais que agora tem até uma nota nova de 200 né põe lá uma notinha nova de 200 reais pra você ter um carro mais bem equipado e você consegue isso graças ao programa de fidelidade da Peugeot chamado de Peugeot Just Drive It que estreou com o novo 208 é um programa especial com condições especiais de financiamento do novo 208 que vai te garantir aí esse acréscimo de apenas 200 reais de diferença de uma versão pra outra se você pensar na versão Alure você vai ter uma diferença de 200 reais a mais em relação a Active Pack e daí por diante então por essa pequena diferença você pode migrar de uma versão mais simples para uma mais bem equipada tendo também a garantia da recompra do seu 208 usado com o valor de 100% da tabela FIP pensa que você vai comprar hoje o novo 208 vai ficar dois anos com o carro por exemplo e na hora da revenda você vai trocar por um outro carro da Peugeot por um outro 208 ou outro modelo da marca a marca vai recomprar o seu carro pagando 100% da tabela FIP isso é uma garantia boa pra você ter mais confiança na marca e também uma menor desvalorização do seu carro principalmente se você é daqueles que não aguentam não tem paciência de esperar muito tempo pra conseguir vender o carro usado por um bom valor você vai conseguir com a Peugeot o valor da tabela FIP 100% e sair da concessionária com outro Peugeot zero quilômetro portanto eu considero que vale a pena sim você pagar 200 reais a mais na parcela do seu novo Peugeot 208 fazendo uso do programa de fidelidade da marca o Peugeot Just Drive It e migrar de um Peugeot 208 Active que já é muito bem equipado mas você vai ter aqui o Active Pack com esse charme do teto panorâmico ar digital e câmera de ré e eu como sempre quero saber a sua opinião por isso deixa aí nos comentários me diz o que você achou do novo Peugeot 208 Active Pack e não quero saber só sobre o design não me fala aí o que você achou em relação a lista de equipamentos os itens de série desse modelo principalmente em relação a concorrência acha que o modelo é um bom custo-benefício o homem tem e esse foi mais um vídeo no De Carona com Leandro se você gostou deixa seu like se inscreve no canal se você ainda não fez isso e não se esqueça que toda semana tem vídeos novos para vocês tchau, tchau, tchau